Música Olá, o repórter NB está no ar com as notícias do governo federal. Notícia boa para o trabalhador. A economia do país começa a retomar o fôlego. No mês de abril, o mercado brasileiro voltou a contratar trabalhadores com carteira assinada. Foram quase 60 mil novos postos formais no mês de abril, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Sete dos oito setores de atividade econômica do país tiveram um crescimento no número de vagas de empregos formais. O setor que mais se destacou foi o de serviços. Foram mais de 24 mil novos postos. De acordo com o Ministério do Trabalho, este é o melhor resultado em contratações com carteira assinada para o mês de abril desde 2014. Se você comparar os números do primeiro trimestre de 2016, quando nós tivemos números negativos, de 328 mil postos de trabalho. Primeiro trimestre de 2017, os números já foram menores. Foram 64 mil postos de trabalho negativos. E agora, quando nós tivemos, em fevereiro de 2017, 35 mil postos positivos. E agora, em abril de 2017, poder comemorar números de 59 mil postos positivos. É um sinal muito forte de que o emprego retoma a sua condição de normalidade no Brasil. E, principalmente, os reflexos das medidas que o governo tem tomado, tem encontrado eco no mercado e o mercado volta a contratar. O assunto ainda é trabalho. A reforma que moderniza as leis trabalhistas foi apresentada hoje para o plenário do Senado. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou da audiência pública com representantes de centrais sindicais, de entidades representativas dos empregadores e senadores. O ministro falou sobre a importância da reforma para consolidar direitos dos trabalhadores, trazer segurança jurídica aos acordos coletivos de trabalho e, principalmente, gerar empregos. Vale lembrar que o projeto de lei que moderniza as relações trabalhistas já passou pela Câmara dos Deputados e está sendo apreciada pelos senadores. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro. Pensar numa legislação moderna que garanta ao trabalhador a proteção dos seus direitos que estão especificados no artigo 7º da Constituição e dê segurança jurídica a esse trabalhador e empreendedor. É em nome desses 13 milhões, 14 milhões de brasileiros que não têm o endereço para trabalhar, é que nós precisamos nos unir, aprimorar o texto, construir um texto e dar um texto para o Brasil que dê consolide direitos, dê segurança jurídica e gere empregos. Falar de saúde agora, um programa do Ministério da Saúde, permite que hospitais particulares invistam o valor dos impostos em pesquisa e atendimento de graça para quem não tem como pagar por tratamentos de alta complexidade. É o PROAD, uma iniciativa que já salvou muitas vidas. E exatamente esse exemplo foi levado para uma feira hospitalar que teve início nesta terça-feira em São Paulo. O encontro reúne novidades da área. O joguinho na brinquedoteca ajuda a passar o tempo. Aos 10 anos, Júlia Lucena aguarda no hospital a quarta cirurgia da vida dela. A menina nasceu com uma anomalia cardíaca que a impede de viver como outras crianças da mesma idade. É triste que eu não posso brincar com ninguém, jogar bola, não posso fazer nada com as pessoas normais. A mãe de Júlia, dona Margarete, se emociona ao falar do atendimento recebido pela filha desde o nascimento no Hospital do Coração em São Paulo. Um tratamento de alta complexidade feito todo de graça. Nunca tive custo nenhum. Desde que ela nasceu foi transferida para cá, fez a primeira cirurgia. Com um ano e quatro meses fez mais uma. Com dois anos e sete meses outra. Exames de alta complexidade sempre foram feitos aqui. E agora a quarta cirurgia já. Tudo gratuito? Tudo gratuito. Tratamentos a pacientes como Júlia em hospitais particulares e de referência, como o Agacor aqui de São Paulo, só são possíveis graças ao PROAD, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que dá às instituições a possibilidade de investir o valor de impostos que devem ser pagos ao governo federal em pesquisa, capacitação profissional e atendimentos ambulatorial e cirúrgico para quem não tem condições de pagar por esses serviços. Em oito anos, o Hospital do Coração já atendeu de graça mais de 1.300 pacientes em aproximadamente 2.500 cirurgias cardíacas e mais de 11.400 atendimentos ambulatoriais por meio do convênio com o Ministério da Saúde. Desde que se vinculou os projetos ao PROAD, realmente a gente consegue atender uma abrangência maior no Brasil todo do que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos esse apoio. De 2015 até o fim deste ano, graças ao PROAD SUS, o hospital vai reverter cerca de 120 milhões de reais de impostos em serviços a pacientes cardíacos de alta complexidade e ainda pesquisas, tratamentos e capacitação de profissionais da rede pública de várias regiões do país. Nós temos a preocupação de gerar o conhecimento e também de translacionar esse conhecimento para as estruturas que atendem o Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro. Hoje nós podemos dizer que estamos presentes em todos os estados, com a maioria dos projetos. O PROAD SUS será divulgado esta semana em uma feira de equipamentos e serviços hospitalares realizada na capital paulista. O ministro Ricardo Barros visitou o pavilhão da feira, conheceu alguns estandes e o espaço dedicado ao PROAD montado por seis hospitais com trabalho filantrópico e atendimento de excelência reconhecidos pelo governo federal. O PROAD é uma aplicação de recursos de isenção fiscal dos hospitais de excelência em projetos aprovados pela Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União. Projetos desses que vêm no sentido da assistência, da qualificação de pessoas, do desenvolvimento de novas tecnologias, do acompanhamento de novas tecnologias em aplicação à saúde, o que nos permite ter capacidade de otimizar os recursos que são aplicados e nos permite ter capacidade também de fazer a gestão que queremos fazer com a melhor utilização dos recursos e mais serviços para a população. Neste triênio, os hospitais que fazem parte do PROAD SUS contaram com investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para o próximo, segundo Ricardo Barros, a previsão é de aumento de recursos. Esse ano está entrando o Hospital Beneficência Portuguesa a partir do ano que vem no PROAD e nós estamos buscando dividir para todos os estados do Brasil a participação na assistência do PROAD, que é de 30% sobre os valores. Nós estamos falando em algo em torno de 2 bilhões de reais e, portanto, muito significativo. Logo, é preciso que essa assistência seja democratizada com os demais estados do país. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.